Vida louca, vida, vida breve Essa coisa de viagem, ela virou uma coisa muito promíscua A promiscuidade não veio nem da imprensa Já que eu não posso te levar, quero que você me leve É um vírus que tá aí, entendeu? Tomara que tenha uma cura Vida louca, vida, vida imensa Mudou realmente, o meu comportamento mudou completamente Depois da AIDS, de todo mundo que eu conheço Ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa Ninguém mais é o que era, entendeu? Todo mundo tá mais namorando mais, vendo por que é uma coisa que passa pelo esperma, enfim Quero que você me leve, vida louca, vida, vida imensa